Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz uma pesquisa doida, fiz uma enquete maluca aqui no nosso canal do YouTube. Eu perguntei para as pessoas o seguinte, se você estivesse me devendo mil reais e eu contasse para todo mundo que você está me devendo esse dinheiro, o que você faria comigo? Olha só a resposta do pessoal. Então eu perguntei, se você me devesse mil reais e eu viesse expor o seu nome aqui no YouTube, contando para todo mundo que você me deve, o que você faria comigo? 65% disseram o seguinte, eu te processaria por danos morais. 15% falaram, você não pode fazer isso. E 20% você está certo, é direito seu cobrar. Qual é a sua opinião sobre isso? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. a sua informação, o seu comentário aqui, ele é muito importante para o meu canal, tá? Bom, é claro que a maioria, e eu também concordo, que eu não poderia fazer isso e você teria o direito de me processar, porque eu estou expondo publicamente que você está me devendo. Estou te expondo ao ridículo, né? Estou difamando o teu nome, espalhando aí para todo mundo que você é um caloteiro, não é verdade? Pois bem, e por que que os órgãos de restrição ao crédito podem fazer isso com a gente? Porque qualquer um que acessar os órgãos de restrição ao crédito, qualquer um que pague pelo serviço e acessar os órgãos de restrição ao crédito, terão acesso a essa informação e saberão que você é devedor e vão saber o quanto que você deve é para todo mundo, ok? Esse é o questionamento que muitas pessoas vêm fazendo no judiciário hoje. E esse é um comentário até de uma pessoa que acompanha, de um inscrito aqui do nosso canal, Marcelo Segredo. Vale a pena eu entrar com a ação na justiça contestando isso? Olha só, é uma ação judicial de risco, como todo e qualquer processo, mas está lá no Código de Defesa do Consumidor que você não pode ser exposto ao ridículo, enfim, tem uma série de artigos lá que prevêem isso e é com base nesses artigos que as pessoas estão entrando com as ações na justiça. Agora, se você vai ganhar ou não esse processo, se você vai conseguir tirar a restrição do seu nome ou não, aí vai depender da análise do juiz. Tem muitos juízes que julgam em seu favor, consumidor, e tem muitos que julgam contra também. Ou seja, é um processo, trata-se de um processo, trata-se de uma ação judicial de risco. Marcelo Segredo, coaching financeiro, não sou da área jurídica, estou trazendo apenas para você aqui o que o mercado está oferecendo hoje e da forma que estão oferecendo esse serviço, ok? E fiz aí essa enquete justamente para saber o que as pessoas pensam a respeito. Então, sempre que você for contratar algum profissional dessa área para tirar a restrição do teu nome, questione, pergunte e saiba que sim, existem riscos, ok? De segunda a sexta, às 18h20, convivo aqui no YouTube, trazendo informações importantes da área financeira para você. Beijo no seu coração, fica com Deus e até mais!